Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender a gabaritar a prova da E.A. de uma forma rápida e simples? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Pra quem ainda me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tá aqui, ó, tudo lindo. Gabaritana e A. Matemática, parte 2. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Ó, juntos conseguiremos essa vaga. É a Netflix, MPP, é o efeito Netflix, pegando aqui no matemática pra passar. Mas o que é isso, efeito Netflix? Pessoal, quando você assiste uma série bacana aí na Netflix, não dá vontade de ficar assistindo toda hora, maratonando ali aquela série? É a mesma coisa que acontece aqui no Matemática pra passar com as nossas aulas. Isso não sou eu que estou falando. São relatos dos nossos alunos que daqui a pouco tem mais um pra conta, né? Mais um depoimento fantástico de um membro da família MPP. Então, pessoal, é a segunda série, como se fosse a segunda série, né? O segundo capítulo, a segunda série da nossa Netflix MPP. A parte 1, eu vou colocar no final desse vídeo, em algum lugar aqui em cima, vai aparecer a parte 1, caso você não tenha assistido. Tá? São questões de provas, né? Anteriores. Que, com certeza, vão levá-los aí pra outro nível. Beleza? A gente pega a prova e separa essa prova em 4 blocos de 6, em 4 partes, cada uma com 6 questões. Beleza? Mas antes de começarmos aí a quebrar as questões dessa provinha, né? Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E, claro, ative as notificações, o famoso sininho ativando as notificações. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. E agora, sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Vamos a mais uma prova social de que estamos no caminho certo. Olha o efeito Netflix. Vamos lá. Olá! Fábio Vinícius. Fábio, parabéns por você ter colocado, ter acreditado, ter tomado uma atitude e, claro, ter colocado em prática o método MPP. O que seria o método MPP, pessoal? É um sistema de aprendizagem que nós desenvolvemos aqui na Matemática Pra Passar, onde mostramos de uma forma bem clara que qualquer pessoa é capaz de aprender Matemática e Raciocínio Lógico. Olha o caso do Fábio. Ele estava em recuperação, ele assistiu uma aulinha, com certeza, de funções. E, cara, o resultado não foi diferente. Ele colocou em prática tudo o que ele aprendeu. Olha aí, conseguiu tirar a nota dele. E, com certeza, ele safou aí, se livrou de uma vez aí dessa recuperação. Valeu, Fábio. Muito obrigado aí pelo seu depoimento. E eu tenho certeza que, muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Legal? Agora, pessoal, caneta e papel na mão. Sem mais delongas. Simbora. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram. Está aqui, olha. Vai lá. Muito fácil. Ó, arroba marcão MPP. É muito simples. E agora, pessoal, está aí a primeira questãozinha. Essa aí acho que foi a primeira, foi a de junho desse ano, de 2019, né? Essa provinha aí. E aí fragmentamos ela, né? Como eu falei, em quatro partes. Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Estamos na parte 2. Vamos lá, pessoal. Essa questão na prova, ela foi anulada. Mas eu vou resolver a questão e vou sinalizar para você por que ela foi anulada. Beleza? Então, vamos lá. Simbora. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto amarelo, com a cor diferente. Vamos lá. Então, simbora. Caneta e papel na mão e para cima deles. Para que a função de R em A seja sobrejetora, é necessário que o conjunto A seja igual. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, para ela ser sobrejetora, o que tem que acontecer? A imagem, perdão, a imagem, ela tem que ser igual ao contra-domínio. E a imagem, ela está sempre associada ao eixo Y. Então, o que a gente vai fazer nesse probleminha? Vamos montar o gráfico dessa função. E vamos analisar a nossa imagem, né? Os valores de Y que estão sendo relacionados com o meu domínio, que estão sendo relacionados com o X. Simples assim. Então, a ideia aqui é montar o gráfico dessa função. E essa função aqui, pessoal, é uma função do segundo grau. Se a gente desenvolver aquele produto notável, a gente chega na função do segundo grau. Está na forma fatorada. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal. Essa é a minha função. F de X é igual a X mais 1 que multiplica X menos 3. Como eu falei, está na forma fatorada. Está em forma de produto. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Vai aplicar a distributiva. Distribui, senão tu se ferroi. Vai ficar X ao quadrado. Opa! Espera aí. Vai ficar F de X igual a X ao quadrado menos 3X. E agora vai ficar 1 vezes X vai dar X. E 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Tranquilão. Vai ficar F de X igual a X2 menos 2X menos 3. Beleza. Encontrei aqui a minha função do segundo grau. Porque é distributivo. Encontrei a função do segundo grau. Agora, vamos montar o gráfico dessa função. Para montarmos o gráfico dessa função, o primeiro passo é encontrarmos as raízes dessa função. Como aqui já está na forma fatorada é só alegria. Basta a gente pegar cada fator e igualar a zero. Simples assim. Então, vai ficar ali. X mais 1 igual a zero. Conclusão, X igual a menos 1. Então, essa é uma das raízes dessa equação. Depois, eu vou pegar o outro fator, que seria X menos 3. E vou igualar a zero. X menos 3 igual a zero. Qual é a conclusão? Que X é igual a quanto? A 3. Então, pessoal, encontrei aqui as minhas raízes. X1 e X2. Então, as raízes seriam menos 1. Vou colocar aqui. Menos 1. E 3. Não é isso? Então, o primeiro passo é sinalizar as raízes. E as raízes ficam sempre no eixo X. Próximo passo, pessoal. Encontramos as raízes. Próximo passo, é nós encontrarmos o vértice da parábola. Então, agora, o próximo passo. Vou até aumentar um pouquinho aqui. É nós encontrarmos o vértice da parábola. Então, está aqui a formulazinha. X do vértice. Menos B sobre 2A. Y do vértice. Menos Δ sobre 4A. Deixa eu olhar aqui para ver se está cortando. Deixa eu sair aqui para não atrapalhar. E vamos lá. Agora, pessoal, qual é a parada? Encontrando aqui o X do vértice. Menos B sobre A. O B vale menos 2. Menos B vai dar 2. Não é isso? Vai trocar o sinal. Sobre 2A. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, já encontrei o X do vértice. Vale 1. Para encontrar o Y do vértice, eu posso usar a fórmula. Está aqui. Menos Δ sobre 4A. Ou posso substituir. Função rima com o quê? Com substituição. Então, se eu tenho o X do vértice, automaticamente eu tenho o Y do vértice. É só substituir. Se você não quer usar a fórmula, você substitui. Então, substituindo aqui os valores na função ficaria onde tem X, eu coloco 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos... Opa! É o inimigo agindo. Menos 2 vezes 1 menos 3. Fazendo essa continha aqui, encontramos o Y do vértice. 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Aí, vamos lá. Menos 2 com menos 3 vai dar menos 5. Então, 1 menos 5 vai dar quanto? Menos 4. Legal! Já encontrei o que eu queria. As coordenadas do vértice dessa parábola. Deixa eu aumentar aqui as minhas coordenadas para o desenho ficar melhorzinho. Beleza? Eu tenho um toque. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. E aqui. Vai ficar torto, mas... A ideia é tentar sempre o melhor. Então, vamos lá. O que nós sinalizamos aqui inicialmente? As raízes. Então, está aqui. Menos 1. Menos 1 e 3. Não é isso? Próximo passo é marcar o vértice da parábola, as coordenadas do vértice. Deu 1, né? 1. Aqui, 1. E menos 4. 1. E menos 4. Eu vou colocar aqui. 1. Deixa eu até colocar aqui mais acima. Para não ficar muito lá embaixo. 1. E menos 4. Não é isso? Aqui seria o vértice da parábola. E o próximo passo, para montarmos o gráfico, seria o ponto C. quanto é que vale o coeficiente independente aqui da minha função? O C. Ele vale quanto? Menos 3. Então, pessoal, está aqui a minha função. Essa é a minha função do segundo grau. Vou passar aqui por esses pontos. Essa é a minha função do segundo grau. Aí, vamos lá. Está aqui as raízes, menos 1 e 3. Está aqui o vértice da parábola, que seria 1 e menos 4. E está aqui o ponto C, que seria menos 3. Está aí. Agora, ficou fácil, pessoal. Qual seria a minha imagem? Qual seria a minha imagem? A imagem está associada ao eixo Y. Então, seriam os valores de Y pertencente às reais, tal que Y, olha aqui para a função, teria que ser maior ou igual a menos 4. O que interessa para a gente é do menos 4 para cima, porque são os valores que estão se correspondendo com X. Então, pessoal, a verdade aqui seria os valores de Y. O conjunto A seria igual aos valores de Y pertencente às reais, tal que Y tem que ser menor ou igual a menos 4. Só que aqui ele fala que o X é maior ou igual a menos 4. Aí é o erro da questão, porque a imagem está associada sempre ao eixo Y. Então, a questão 55 foi anulada. Beleza? Mas, fiz aqui o desenvolvimento para você entender. Passamos para a questão 56 da nossa prova. Vamos lá. Segunda questãozinha. É uma questão de inequação. O conjunto solução da inequação é vamos lá. Passando todo mundo ficando todo mundo do mesmo lado. Então, vou passar esse cara para o outro lado. Só que quando eu passo para o outro lado, tinha teteca. Troca de sinal. Então, ficaria menos X ao quadrado mais X mais 6 maior ou igual a zero. Mas, a ideia aqui da inequação é a gente multiplicar aqui por menos 1. Só que, se eu multiplicar por menos 1, eu tenho que inverter também a desigualdade. Porque eu quero que o X fique negativo. Ah, Marcão, se eu resolvesse com um X ao quadrado ali, o A negativo daria errado? Não. Só que eu prefiro trabalhar com ele positivo. Então, vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar X ao quadrado menos X menos 6 menor ou igual a zero. Então, isso aqui você esquece. O que está valendo é o de baixo. Legal? Aí, vamos lá. Como é que a gente resolve uma inequação? Primeiro passo é encontrar as raízes. Encontrando as raízes, colocá-las numa reta numérica. Então, o primeiro passo é encontrarmos o quê? As raízes. E colocá-las numa reta numérica. Segundo passo, o segundo e último passo é aplicarmos aqui a regra dos sinais. Então, o primeiro passo é encontrarmos aqui as raízes e o segundo passo é aplicarmos a regra dos sinais. Então, vamos lá. Como é que a gente vai encontrar aqui as raízes? Vamos aplicar aqui a soma e o produto de uma forma diferente da tradicional. Vamos lá. Método MPP. Para aplicar esse macete, o A tem que ser positivo e igual a 1. Beleza? Por isso que eu multipliquei lá em cima por menos 1. Vamos lá. A soma das raízes vai ser sempre igual ao oposto do B. Então, se o B é menos 1, a soma das raízes é igual. Está legal? O produto é sempre igual ao C. Então, o produto vale quanto? Menos 6. Então, dois números que somados dê 1 e multiplicados menos 6. Bom, bota o tic-tac para funcionar. Cara, dar 1 e menos 6 só pode ser o menos 2 e o 3. Encontrou as raízes? Joga numa reta numérica para a gente aplicar o macete. Então, fechado porque ele é menor ou igual. Então, vai ser fechado em menos 2 e fechado em 3. Como é que a gente vai aplicar a regra dos sinais? A regra dos sinais é baseada sempre no sinal do A. Qual é o sinal do A aqui? O A é o cara que está do lado do x². Qual é o sinal do A ali? Positivo. Não é mais 1? Então, o A é positivo. O A é maior do que zero. Deixa eu até colocar aqui o sinalzinho para facilitar. Vamos lá. O A Qual é o sinal do A? É positivo. Por que é positivo? Porque ele é maior do que zero. Aí, pessoal, olha como é fácil. da direita para a esquerda você vai intercalando o sinal do A. Mais, sempre, mais, menos e mais. Aí, qual é a malandragem? Você vai olhar a desigualdade. O que ele está pedindo aqui para a gente? Ele está pedindo os valores de x que tornam aquela inequação menor ou igual a zero. Por menor ou igual a zero seriam os números negativos. E os números negativos eles estão aonde? Entre menos 2 e 3. Não é isso? Então, os valores de x que tornam aquela inequação menor ou igual a zero, ou seja, negativo, são os valores que estão entre menos 2 e 3. olhando as opções gabarito letra A. Beleza? Esse é o método MPP. Legal? Simbora para a próxima questão. Olha lá, a próxima questão é de números complexos. Olha que legal. Seja z igual a bi. Um número complexo com b real que satisfaz a condição. Assim, a soma dos possíveis valores de b é... Vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer aqui? No lugar do z, eu coloco bi. Então, vai ficar ali. Vamos lá. 2 cabeça de gelo que multiplica bi ao quadrado menos 7i vezes bi menos 3 igual a zero. E aí, vamos lá. Vou desenvolver ali. Vai ficar 2 vezes b ao quadrado vezes i ao quadrado menos 7i ao quadrado vezes b menos 3 igual a zero. Tudo lindo. Só que aí, pessoal, vamos lá. Vamos para o cantinho da prova para não atrapalhar o amiguinho. Propriedade. i ao quadrado é igual a menos 1. Então, aonde tem i ao quadrado, eu coloco menos 1. Beleza? Então, vai ficar ali, menos, aqui é como se fosse menos 1, e aqui é como se fosse menos 1. Vai ficar menos 2b ao quadrado mais 7b menos 3 igual a zero. Multiplica todo mundo por menos 1. Vai ficar positivo. Vai ficar 2b ao quadrado menos 7b mais 3 igual a zero. Tudo lindo. Qual é o bizu, pessoal? Eu vou transformar essa equação do segundo grau em outra, onde o a seja igual a 1 para poder aplicar o macete, que aquele macete só funciona quando o a for igual a 1 e positivo. E como é que a gente faz essa transição? É muito simples. Basta você multiplicar o a pelo c. Sempre. Então, para você transformar essa equação em outra, basta você multiplicar o a pelo c. É o método MPP. Olha o que vai acontecer. Fazendo essa transição, ficaríamos com a seguinte equação. b ao quadrado menos 7b mais 6 igual a zero. Por que mais 6? Porque 2 vezes 3 vai dar 6. Você sempre multiplica o a pelo c. Beleza? Aí, vamos lá. Vamos aplicar agora a soma e o produto através do método MPP. Como é que a gente aplica isso? A soma é sempre o oposto do b. Sempre que o a for positivo e igual a 1, a soma é sempre o oposto do b. Não perde. Ah, Marcão, menos b sobre a e c sobre a vai dar certo? Sim, vai dar certo. Só que, pessoal, a prova é tempo. O tempo é o seu bem mais precioso. Então, vamos lá. Pega a visão aqui. Então, o produto, né, perdão, a soma é sempre o oposto do b. Então, se o b é menos 7, a soma é 7. E o produto é sempre igual ao c. Então, se o c é igual a mais 6, o produto também é igual a 6. Perfeito. Então, o produto é sempre igual ao c. Achamos a soma e o produto. Dois números que somados de 7 multiplicados de 6. O 1 e o 6. só que essas raízes que nós encontramos é dessa equação. E nós estamos querendo a raiz dessa equação aqui. Então, para voltar, é só você raciocinar. Se no início você multiplicou por 2 para fazer a transformação, para voltar, você tem que dividir por 2. Então, para achar as raízes da equação original, você tem que pegar cada uma dessas raízes e dividir por 2. Você não pode esquecer disso. Então, as raízes da equação original seria 1,5 e 3. Por quê? 6 dividido por 2 vai dar 3. Só que, como ele está pedindo a soma, deixa tudo em forma de fração. Por quê? Somando aqui as raízes vai dar 7,5 gabarito letra A. Se você tem dificuldades em equação do segundo grau, aqui no canal tem uma aulinha de equação do segundo grau onde mostramos todos esses macetes para vocês. Beleza? É só você digitar aí equação do segundo grau método MPP. Você vai aprender de uma forma mais incisiva todos esses macetes. De repente, você está nas trevas, nunca teve contato com esse método e você está achando até estranho e está pensando que eu estou inventando. Então, tem uma aulinha aqui no canal. Assista essa aulinha se você está com dificuldades. Legal? Vamos lá para a nossa próxima questão. Agora, de geometria espacial. Olha aí. Simbora. um automóvel se desloca em linha reta do ponto A para o ponto B e em seguida ele vai para o ponto C. Então, ele percorre uma distância de... Pessoal, distância entre dois pontos. Então, vamos lá. Distância total vai ser dada pela distância de A até B mais a distância de B até C. Aí, vamos lá. Distância de A até B ao quadrado. Método MPP. Então, distância entre dois pontos ao quadrado é igual caneta e papel na mão. Anota isso aí. É igual ao somatório das diferenças das coordenadas ao quadrado. Então, numa linguagem nossa, é só você diminuir uma coordenada da outra e no final elevar ao quadrado. Na prática, como é que funciona? Distância entre os pontos A e B. Como é que a gente vai fazer aqui? É o somatório das diferenças. Eu vou pegar o X de 1 e vou diminuir do X do outro. Então, 4 menos 0 vai dar 4. Só que aqui, na formulazinha, tem que ficar 4 ao quadrado. É o somatório das diferenças ao quadrado. Mais, vamos lá, mais o Y de 1 menos o Y do outro. 3 menos 0 vai dar 3. Só que aqui, na formulazinha, vai ficar 3 ao quadrado. Tudo lindo. distância ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9. Distância vai ser igual a raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Por quê? 16 mais 9 vai dar 25. Não é isso? Então, vai ficar a raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Agora, vamos achar a distância entre B e C. Mesma coisa, distância entre B e C ao quadrado é igual. Aí, repetimos aqui o processo. Só que agora é B e C. Aí, como é que funciona? X de 1 menos o X do outro. Só que elevado ao quadrado. 7 menos 4, 3. Só que aqui vai ficar 3 ao quadrado. Não pode esquecer de elevar ao quadrado. Mais o Y de 1 menos o Y do outro. 7 menos 3, 4. Só que aqui vai ficar 4 ao quadrado. Então, distância ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. De novo, 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25 vai dar 5. Como ele está pedindo aqui o total, é só a gente somar. 5 mais 5 vai dar quanto? 10. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se cortou. Tudo lindo. Gabarito. Letra A de águia. Lembre-se, águia voa com águia. Então, olhe as suas companhias. Vê com quem você está andando. Vamos lá. Águia voa com águia. Simbora para a próxima questão, pessoal. Questãozinha 59. Olha aí. Sejam A, B e C números reais. tal, 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 o valor de log de A ao quadrado vezes B sobre C na base B é, aí pessoal, propriedade do logaritmo, né? Log de A vezes B é log A mais log B. Repetindo, log de A vezes B é log A mais log B. E o log de A sobre B é log A menos log B. Resumindo, o produto vira soma e a divisão vira subtração. Então, vamos lá, pessoal. Vamos desenvolver o log. Como é que vai ficar aqui a parada? Log de A2 vezes B sobre C na base B, não é isso? Desenvolvendo aqui. Primeira coisa. Isso aqui é uma divisão. Não é isso? Isso aqui é uma divisão. E sabemos que através da propriedade, a divisão vira subtração, pessoal. Então, vai ficar ali log de A2 vezes B na base B, menos log de C na base B. Olhando ali, ele já me dá o valor desse cara aqui. Já sei que isso aqui vale menos 0,16. Aí, vamos lá. Continuando aqui o processo. A gente vai reduzindo cada vez mais a expressão através das propriedades. Agora, eu vou abrir esse log. O produto, ele vira o quê? A soma. Então, ficaríamos ali com o seguinte. Log de A ao quadrado na base B, mais log de B na base B, mais 0,16. Por quê, tio Marcos? Mais 0,16. Porque menos com menos vai dar mais. Legal? Aí, pessoal. Tudo lindo. Por quê? Log de B na base B vai dar 1. Sempre que o logaritmo for igual à base, o resultado é 1. Propriedade. Legal. Já prepara o dedinho. Vai treinando aí na sua casa. É a regra do peteleco. Sempre que tivermos ali uma potência, você vai dar sempre um peteleco no expoente. O expoente da potência, ele cai sempre multiplicando. Então, eu vou dar um peteleco ali no 2. O que vai acontecer? Vai ficar 2, que multiplica log de A na base B, mais 1,16. Por que 1,16, Marcão? 1 mais 0,16. Só que aqui, quanto vale esse cara aqui? 1,42. Aí, vamos lá. Vai ficar 2,84, mais 1,16. Fazendo a continha ali na humildade, gotinhas do saber. Vai dar 0, vão 1. 8 mais 1, 9, com 1, 10. Vão 1. 1 mais 2, 3, com 1, 4. Fazendo a continha, vai dar 4. Gabarito, letra B. E passamos para a próxima questão. Engole os flores e se embora. Vamos lá. Mas antes de quebrarmos a nossa última questão da parte 2 da nossa prova de junho de 2019, vamos trocar uma ideia. Eu estou aqui para te fazer um convite. Amanhã, abriremos as inscrições para a TRIA de MPP, que é a nossa assinatura anual. O que nós oferecemos na TRIA de MPP? Pessoal, oferecemos um módulo completo de matemática, um módulo completo de raciocínio lógico, um módulo completo de financeira, e mais 9 bônus. É a nossa assinatura anual, pessoal. Fora, nesses bônus aí, tem um curso de estatística, um curso de raciocínio analítico. Eu não vou falar tudo, senão vai perder a graça. Então, amanhã, abriremos as inscrições para a nossa assinatura anual. Então, se você vai fazer, além da prova de sargento, você vai fazer outros concursos, é legal você ter a nossa assinatura anual, porque você vai fazer somente um investimento. Você vai fazer só um investimento. Então, você não vai ter outros gastos. E o preço, o valor da nossa TRIA, você não vai acreditar. Mas somente terá esse investimento menor a galera que se inscrever nesse link aqui embaixo. Aqui embaixo tem o link da Semana da Matemática. É muito simples. Você vai colocar o seu e-mail, seu nome e seu telefone. Além de você ter esse investimento menor na nossa assinatura, você ainda vai ter acesso a nossas aulas dessa semana. Tem uma aulinha de porcentagem, uma aulinha de equivalência lógica, uma aulinha de razão e proporção. Então, além do desconto na TRIA, do valor da TRIA, de um investimento menor, você terá acesso a essas aulas. Então, clica aqui e faça a sua inscrição. Beleza? Recadinho dado. Voltamos aí para a nossa questãozinha de análise combinatória. Vamos lá. Está aqui. O número de anagramas da palavra sargento, que começa com consoante e termina por vogal. Aí, pessoal, eu vou usar aqui o princípio da contagem, que nada mais é que um princípio de possibilidades. Nós multiplicamos as possibilidades de cada etapa. Então, vamos lá. Sargento tem quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, dessas oito letras, temos cinco consoantes e vogais. Temos cinco consoantes e, consequentemente, três vogais. Agora, vamos lá. Vamos utilizar a ideia das possibilidades. Então, a primeira posição tem que ter uma consoante. Não é isso? Primeira posição tem que ter uma consoante. Então, eu tenho aqui, para essa etapa, para essa posição, cinco possibilidades. Sim ou não? Para a próxima etapa, que é o final, termina para o vogal, então é lá no final, tem que ser uma vogal. Tem que ser uma vogal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto